Música Boa lindos, belezinha, geoplaneira com mais um vídeo, eu sou o MyXbox, o seu canal de notícias do Rágas, Bogaias One, e tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, e se você já é inscrito aqui do MyXbox, não, muito obrigado, e se liga, porque hoje nós iremos falar pra você aqui os jogos grátis pra sempre, que receberam novidades, é isso aí mesmo, atualizações importantíssimas, e é claro, os jogos que tá rolando, evento gratuito, evento de XXP, vamos falar tudo aqui pra você, pra você aproveitar de montão o seu Rágas, Box One, e os jogos grátis pra sempre que estão nele, beleza? Então bora conferir! Bom pessoal, e bora começando aqui, falando de Call of Duty Warzone, se você curta de Call of Duty Warzone, se prepare que do dia 4 até o dia 7 vai rolar Double XP de experiência, de arma, tudo Double XP pra você curtir de montão e aumentar a experiência do seu jogador, e é claro, você vai ter um modo novo, é lá na playlist, lá no menu, você vai ter agora o Juggernaut Royale, é isso aí mesmo, Juggernaut, Juggernaut, não sei como é que você fala, mas vai ter lá o novo modo Battle Royale pra você curtir, vai jogar de Juggernaut, e é claro, vai ser o modo trio, é isso aí mesmo, de 3 jogadores, portanto, se você quer alguma coisa diferente aí em Call of Duty Warzone, os caras tão sempre trazendo coisas bacanudas pra você jogar aos finais de semana, então corre pra curtir no seu Rax Box One, beleza? E vamos falar agora de Warframe, que recebeu um update, ó, que teve uma remasterização no jogo, foi a primeira atualização, assim, grandiosa que o jogo teve, e a atualização gráfica, cheia de novas missões, novo personagem, novos bosses, novos lugares pra você trocar moeda, tem muita coisa boa nessa nova atualização de Warframe, Warframe, ela se chama The Deadlock Protocol, se você não jogou Warframe, é outro jogo free-to-play que os caras, ó, tão dando talento e tão colocando atualização em cima da atualização, trazendo coisas novas pro jogo, portanto, se não jogou Warframe, bora conferir essa versão remasterizada, novos lugares, novas coisas pra você explorar nesse jogo, beleza, mitológico? E tem mais novidade pra você que gosta de jogo free-to-play, ai, meu Deus do céu, ai, 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 ui, ui, eu sei que a Microsoft, nesse final de semana, eles não disponibilizaram aí os jogos do Free Play Days, mas, você tem aí muitas novidades dos jogos free-to-play pra você aproveitar, é isso aí, mitológico? E vamos falar agora de World of Tanks Valor, porque os caras agora estão com o evento Dia da Independência, onde você vai ganhar 3 tanques, vai ganhar mais XP e, é claro, muitos eventos bacanudos pra você curtir, se você joga World of Tanks Valor, bora aproveitar aí que tá rolando evento de muitas cositas bacanas pra você conquistar, e, aliás, esses 3 tanques são 3 tanques lendários, mitológicos, portanto, bora aproveitar aí os jogos free-to-play, a gente não tem jogos do Free Play Days, mas tá rolando muita coisa bacana nos jogos free-to-play, aí do seu Xbox One, eu sei que tá rolando também no Fortnite, tá rolando também no Roblox, até no Roblox, portanto, se você curte aí os jogos free-to-play, bora aproveitar, tamo aqui pra avisar você, pra alertar, pra falar que tem coisas bacanas aí disponíveis, eu espero que vocês tenham curtido, eu vou ficando por aqui, fiquem em paz, felicidade sempre, opa, peraí, 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 banda de Rev Metal, talvez mais pesado que um Rev Metal, se você gosta daqueles metais pesados, tipo Raw, Bloody Raw, sabe esses metais mais pesadões, pois é, eu vou deixar a dica aqui pra você, porque ele é super parceiro da gente, os caras lançaram um clipe novo, ele tem uma banda lá na Finlândia, sensacional, vale a pena, se você curte esse tipo de som, bora curtir lá, aparece lá, deixa aquele like pra ele, mas é claro, se você curte esse rock mais pesado, beleza, mitológico? Eu vou colocar nos vídeos destaques aqui ó, aqui em cima pra você curtir o clipe da banda do Lil, beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem em paz, Feliz Marisembre, valeu!